Bora para mais uma aventura do Guerreiro da DC Comics, comigo e com detalhes, depois da vinheta. Fala aí galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube e hoje a gente vai ver a segunda parte do vídeo do Travis Morgan, o Guerreiro, personagem da DC Comics que fazia muito sucesso essa molecada aqui na década de 80, só que antes temos avisos aí pra gente ver. Já está sabendo que está rolando a Black November lá do curso Desenhando Heróis na Hotmart, todos os produtores de conteúdo foram chamados a contribuir de alguma maneira para essa promoção de Black November e a gente está oferecendo bônus extras para quem fizer a inscrição no curso durante esse período, vai até o final do mês e são somente 25 vagas. Os bônus são os seguintes, você vai receber uma cópia autografada de Salomão Ventura, uma cópia autografada do Esquadrão Vitória, um pack de cards dos personagens do Esquadrão e vai ter direito a 4 lives exclusivas só para o pessoal do curso mesmo, não vai ter no YouTube e nem no Instagram para a gente tirar dúvida do curso, tirar dúvida de desenho, você mostrar os seus desenhos para mim, uma coisa mais fechada só para a gente mesmo, tá bom? Então se você quiser aproveitar essa promoção e ganhar todos esses bônus aí e além de fazer parte do curso que é um dos mais completos do mercado desse estilo de desenho de super-heróis, tem o link aqui na descrição desse vídeo, clica e faz sua inscrição e não perde. Uma dessas 25 vagas pode ser sua. Estou te esperando, vem desenhar comigo. Eu gosto muito desses personagens lá do B da DC Comics. Quando saiu aqui, abriu, pegou a DC Comics, eles trouxeram várias coisas que já tinham sido publicadas pela Ebal, mas também trouxeram coisas novas, tipo Arion, o mago da Atlântida, trouxeram Ametista, trouxeram o próprio guerreiro que eu já conhecia lá da Ebal, mas não tinha uma noção da história certinha do que foi apresentado aqui pela editora Abril. Enfim, um monte de personagem lá do B que eu me amarrava nas histórias. Geralmente, histórias eram curtinhas, tinha um arco maior, mas aí eram autocontidas também dentro desse grande arco e você podia ler sem problemas. E aqui a gente vai ver a segunda parte da saga do Travis Morgan em Scartales, esse país, esse mundo, na verdade, que fica no centro da Terra. É um tema que é recorrente na ficção, né? Você, várias e várias vezes, Edgar Rice Boros já explorou isso. A gente tem essa... o casar também tem isso, o mundo escondido no centro da Terra. A diferença aqui é que tem um sol que não se apaga nunca e o tempo passa diferente. Enfim, tem um paranauê diferente aqui nas histórias do guerreiro, que misturam ficção científica, barbarismo, espada e feitiçaria. Tem de tudo um pouco aqui. É bem divertido, é bem lado B, é bem sem pretensão, é só pra divertir mesmo. E eu separei aqui quatro histórias pra gente dar prosseguimento à saga desse cara desenhado, escrito pelo Mike Grell, que é um herdeiro do New Adams. Eu acho que ele tem muito do New Adams, ele pega bastante coisa, é bem influenciado pelo New Adams e traz pro trabalho dele. Só acha assim, o desenho dele é um pouquinho mais duro do que o do New Adams. New Adams, ele tem... as figuras são mais fluídas, mais dinâmicas, a dele aqui um pouquinho menos. De maneira alguma ruim, eu gosto muito do desenho do Mike Grell. E os textos também são bem divertidos. Então a gente vai ver aqui histórias que foram publicadas na última edição da revista Heróis em Ação, a número 10, que depois se juntou à revista do Batman e virou Super Amigos. E aí a gente vai ver mais três aqui nesse grande almanac, esse omnibus da época, que era o Super Amigo. Inclusive, ela era mais carinha. Tá bom? Então chega de papo, bora ver aí. Então três, quatro histórias do guerreiro no final do vídeo. Eu tô de volta pra gente ver o que vem por aí no canal, tá bom? Vai daí! A primeira história de hoje foi publicada na revista Heróis em Ação, número 10, de 1985. E traz a história publicada originalmente em Warlords, número 4, de 1976. Texto e desenhos de Mike Grell, letras de José Luís, cor da Cleusa. A história começa no covil do Deimos. Ele tá com a Dara, né, que ele sequestrou no último vídeo que a gente assistiu. E logo em seguida, o Morgan, o guerreiro, chega nessa torre. Ele formou um exército bem treinado, bem armado, e tá preparado pra poder salvar, não só salvar a Dara, mas também libertar os cartares da tirania do mago, né? Então vai indo tudo muito bem. E de repente, o mago, ele invoca ali uma criatura gigantesca, um monstro que começa a destruir os equipamentos, e tudo que tá proporcionando ali a invasão do templo, né? Dessa torre onde ele tá escondido, é através do que parece ser mágica. Só que o Morgan, o guerreiro, não fica satisfeito com isso, não. E aí ele percebe que perto de onde tá ali o feiticeiro, tem um equipamento, ele julga que aquilo ali seria o responsável pela convocação desse monstro, ele acerta aquele equipamento, e o monstro então desaparece. Logo em seguida, ele vai pegar um explosivo que tava de posse dele, que ele recuperou lá da nave dele, pra poder abrir os portões, né, que estavam impedindo a chegada aí do restante do exército dele, pra concretizar então a invasão e tomar a posse desse castelo onde tá o Deimos e libertar o povo e a namorada Tara, né? O exército vai avançando lentamente, até que ele chega à câmera onde tá o Deimos e a Tara, e ele enquadra o cara lá, mas ele diz que não vai se render, e ele pede então o direito de lutar pela própria liberdade. E aí o Morgan aceita, né? Ele vê aquilo ali, uma possibilidade de humilhar o mago frente a todo mundo, e aí eles começam um combate aqui de espadas, né? E lógico que vai levar a melhor o guerreiro, né? Que é o, como o nome tá dizendo, é o guerreiro, ele não é o mago. Então o combate termina aí com ele decepando a cabeça do mago, numa cena muito bem desenhada, lembrando bastante o dinamismo e a anatomia, as figuras que o Neil Adams também usava. E no final a gente vai ver que, na verdade, não tinha magia nenhuma, o que ele tava usando lá, o Deimos era nada mais nada menos que um tipo de equipamento de hologramas, e ele tinha posse do manual de uso. Terminando assim a primeira parte da história de hoje. Em maio de 1985, chegava as bancas Super Amigos nº 1, um almanacão de 132 páginas, que substituiu as revistas Heróis em Ação e Batman. E é aqui que a gente vai ver a segunda história de hoje, que foi publicada em Warlords nº 5, de 76. A história começa com o exército de Travis Morgan se separando aqui do exército comandado por Maciste, o amigo dele. O Maciste diz que não quer seguir, ele tem os seus próprios objetivos, enquanto Morgan e a Tara estão indo pra cidade dela, Shambalá. Só que eles são interrompidos pela chegada de um tiranossauro, né? E o bicho começa a detonar todo mundo ali do exército, fica uma situação complicada pra eles, e o Morgan resolve agir pra poder impedir a carnificina de continuar. Ele dá um paranauê lá, sobe numa rocha, aí tem uma pedra meio solta lá, ele acaba usando a perna pra poder jogar a pedra pra cima do tiranossauro, que acaba empalado ali com as outras rochas. Isso acaba abrindo um buraco nessa rocha, e eles vão entrar ali, ele e a Tara, e ali dentro tem um monte de equipamentos super modernos. E aí a gente vai conhecer qual é a origem de Scartales. Bom, como outras histórias que já abordam esse tipo de tema, houve um cataclisma, a Atlântida foi engolida, e aí, graças a um recurso ali, eles conseguem encontrar uma passagem que leva pro centro da Terra, onde tem um sol que nunca se apaga, e ali o tempo também passa de maneira diferente, fazendo com que as pessoas ali acabam tendo um desenvolvimento tecnológico mais avançado, mais rápido, do que o restante do planeta Terra. Só que como assim houve um apogeu muito rápido, por ter um sol que nunca se apagava, eles trabalhavam dia e noite, também teve um cataclisma, uma guerra, e acabou a radiação propiciando a mutação de algumas das criaturas. Eles estão vendo tudo aquilo no equipamento lá desse local secreto, nesse laboratório, quando são atacados por uma espécie de lobo, meio cachorro, meio lobo. Então eles param a sua investigação pra poder defender a própria vida. E aí, depois que o combate cessa, eles têm acesso ali a uma espécie, o que parece ser um metrô. Eles ficam meio intrigados, o Morgan fala que vai investigar ali, pelo menos olhar o que tem ali dentro, enquanto as demais pessoas chegam pra ajudá-los. Só que a porta fecha depois que ele entra, o trem tipo dispara, fazendo com que o Morgan desmaie e bata a cabeça ali, acaba ficando desacordado, e parte nesse trem toda a velocidade. Quando ele acorda, o trem já parou, a porta abriu, e ele olha, ele fica em estado de choque. Quando ele vai ver lá fora, ele voltou pro nosso mundo, ele saiu lá daquele mundo perdido, e está ali agoniado, porque não sabe mais como voltar. E aí termina aqui a segunda parte da história de hoje. A terceira história de hoje foi publicada em Super Amigos nº 2, de junho de 1985, e traz a história publicada em Warlords nº 6, de 1976. A história começa com uma exploração ali, parece que é uma arqueologia, tem um sítio arqueológico, pessoas ali investigando alguma coisa, sobre a luz do luar, uma pessoa vai se aproximando de uma tenda ali, que está nesse acampamento, e aí a gente vai ter uma página dupla, onde uma das cientistas, que estava ali se arrumando, se assusta com a chegada do coronel Travis Morgan, o guerreiro. E ela está assustada, porque afinal de contas não estava esperando um cara fantasiado, sob o olhar dela, parece que é um cara com ares de bárbaro, ela fica assustada com aquilo. E aí, antes que ela possa reagir, pegar o rifle e atirar nele, ele pede socorro, diz quem ele é, que está muito ferido, está cansado e acaba desmaiando. Quando ele acorda, ele já foi socorrido ali, pelos demais cientistas que fazem parte da expedição, e os cientistas dizem que, reconhecem através da medalha dele ali, de reconhecimento do soldado, quem ele é, e que chamaram os demais membros da Força Aérea, para poder socorrer. Ele tem essa surpresa, e também fica surpreso, por notar que o tempo passou muito mais rápido, do que ele pensava ali. Então, ele ali, já está em 1985, ele está com 51 anos, então se passaram 10 anos, e ele está bolado com isso. Ele está preocupado também, porque a galera não vai acreditar nele, ainda mais, é a época da Guerra Fria, está do lado de uma cientista, russa, e aí eles continuam, enquanto não acontece nada, eles falam sobre que é aquela exploração, a exploração revela ali uma estátua, do que parece ser um deus pantera, até então tudo bem, só que aí de repente, a confusão vai pegar aqui, o pau vai cantar na casa de Noca, porque vai chegar o pessoal da Força Aérea, achando que o Travis Morgan, é um traidor da pátria, e aí eles realmente, é o que acontece, ele chega lá, quem é aqui o Travis? Aí ele fala o que aconteceu, claro, já sabendo que os caras não iam acreditar nele, que ele estava no país perdido, no centro da terra, acham que ele é um traidor, que ele ficou esses 10 anos aí, de posse dos russos, e aí quando o bicho vai pegar, começa a quebrar o pau aqui, o sol bate em cima dessas, do que parece ser uma estátua, do deus pantera, que ganha a vida, e começa a detonar todo mundo, detona geral ali, cabe então ao Travis, tentar impedir essa criatura gigantesca, de fazer mais mal ali, a ele e os demais exploradores, ele percebe que a criatura, só ganhou vida, porque a luz do sol, bateu nos olhos, então ele sobe ali, no pescoço da criatura, tapando os olhos dela, e ela volta a ser, uma estátua de zaba, no final das contas, a cientista russa, diz que quer, junto com ele, para poder descobrir, voltar lá, nesse interesse dela, pesquisar esse país, que fica dentro da terra, e quando eles voltam para lá, eles tem a surpresa, que a dada desapareceu, e o capacete está ali, todo com teias, como se tivesse passado muito tempo, termina aqui, a terceira parte da história de hoje, e a última história, que a gente vai ver hoje, foi publicada em Super Amigos, número 3, lançado aqui no Brasil, em julho de 1985, e traz a história, publicada em Warlords, número 7, de 1977, texto e desenho, de Mike Grell, continua aqui, a busca do guerreiro, pela sua namorada Tara, eles estão já, em Sarcares, e procurando, pistas que levem até ela, só que aí, a cientista que está acompanhando, o Morgan, está vestida com roupas, normais, vamos dizer assim, isso chama atenção, dos bárbaros, que vivem por ali, eles atacam a menina, e cabe ao guerreiro, defender a honra da menina, pega a espada, e começa um combate ali, com os caras, inclusive um desses guerreiros aqui, que ele está combatendo, um dos bárbaros, lembra muito um certo simério, que a gente curte bastante aqui no canal, enfim, o pau canta na casa de Noca, ou melhor, canta lá em Scartares, e aí, ele consegue ganhar, dar a melhor, a menina fica muito agradecida, afinal de contas, ele salvou a vida dela, eles pegam um rifle dela, e levam para um armeiro, para que ele faça uma espada para ela, e ela também vai se, digamos, ambientar ali, usando roupas mais adequadas, para essa localidade, ela bota um modelito ali, bárbaro, pinta a cara de branco, e vai lá pegar a espada, que foi projetada pelo Morgan, espada toda diferenciada, ela está pronta então, para encarar, essa vida em Scartares, só que eles são, feitos prisioneiros, de repente, os dois são, postos a nocautos, levados presos, e quando eles vão ver, quem é que Usa aprisionou, para surpresa de ambos, principalmente do Morgan, é o amigo dele, o Massiste, que estava comandando lá, o exército, só que ele vai relatar, uma coisa esquisita, ele descobriu um machado, um machado que ele, ganhou numa batalha, só que ele não consegue, soltar mais esse machado, e esse machado, deixa ele extremamente violento, meio irracional, e aí, durante essa discussão, eles começam a, argumentar, e aí, começa uma briga aqui, porque, porque esse cara, está realmente, empoçado, enlouquecido, ele bate na menina, e o guerreiro, não gosta nada disso, quando está ali prestes, a atacar a menina de vez, o guerreiro segura, na mão dele, e aí, já te chamei de amigo, já fomos amigos, mas isso aí, eu não concordo não, e aí, cara, o pau canta novamente, aqui, o guerreiro tentando salvar, sua própria vida, e da companheira, da cientista, e o maciste, está enlouquecido, e aí, começa um combate, entre os dois aqui, o Morgan, dessa vez, consegue, a duras penas, levar a melhor no combate, e aí, ele consegue bloquear o ataque, só que o machado, do cara, no último ataque, fica preso, na parede, é a oportunidade, que o Morgan tem, já que ele não consegue, soltar o cabo da arma, ele tem a oportunidade, de ir lá, e decepar a mão do amigo, fazendo com que ele, perca essa, influência, dessa arma maldita, no finalzinho, a gente vai ver um cara, levando o machado, que parece ser, o morder, desse local aqui, para poder destruir, só que ele também, fica enfeitiçado, e acaba levando o machado, também com ele, termina aqui, a última história de hoje, gostaram, querem ver mais personagens, lá do B, da DC, ou da Marvel, ou sei lá, da onde queira, que vocês querem comentar, e usa a área de comentário, para trazer o que vocês querem ver, e se a gente tiver aqui, no Museu dos Quadrinhos, a gente traz para vocês, beleza? Semana que vem, quarta-feira, tem aquele quadro, de lançamento nostálgico, e dessa vez, vou falar novamente, do Ken Parker, essa aqui é a oitava edição, da coleção, foi lançada agora, recentemente, pela Mythos, e a gente vai dar uma olhadinha, aqui com detalhes, e sem spoilers, nessa edição do Ken Parker, o riff complido, quadrinho da Bonelli, de excelente qualidade, muito bacana mesmo, é um western, misturado com drama, tem alguns momentos de humor, ração, é bem legal, vamos ver isso aqui, na quarta-feira comigo, beleza? Fico por aqui agora, no YouTube, mas a gente está todos os dias, lá no Instagram, não me segue por lá ainda não? Então dá um pulinho lá, que lá a gente tem um contato, mais direto, essa semana fiz uma brincadeira, bem legal por lá, no Stories, eu coloquei assim, diga aí qual é o personagem, que você quer ver, no meu traço aí, pode ser qualquer personagem, se fosse um mangá, eu pedi para mandar, mandar referência, porque eu não sou, grande experto em mangá, cara, foi uma participação muito grande, o pessoal mandou várias sugestões, foi muito divertido, então se você não me segue por lá, vai lá que a gente troca uma ideia, mais direto pelo direct, você vê passo a passo, de desenho mel lá todo dia, é bem legal, então está aqui, na descrição do vídeo, tem um link para você me seguir por lá, beleza? Fico por aqui, a gente se vê então, todo dia lá no Instagram, semana que vem estou de volta aqui no YouTube, tchau, saúde e paz pessoal!